Platin! Já acabou o seu dobro de ponto! Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire E hoje nós estamos aqui jogando Ruxadão, arrancar ponto, mas é em duo E aí jogando com uma pro player, hein? Uma menina pro player Gracie, salve gracie, estamos juntos, é nóis! Joga bem demais, galera Joga bem demais da conta E como sempre, né? Eu vou cortar aqui a parte que a gente tá luteando Porque demora muito, tem uma parte chata, não tem ação nenhuma Então, eu vou cortar o vídeo e já vou começar quando a gente já tiver luteado, beleza? Bom galera, já estamos aqui luteados, já não encontramos ninguém ainda Mas parece que já tem uma duo que trocando em tiro aqui na Bimazaki Ó pra vocês verem, nós vamos lá de baixo até aqui na Bimazaki sem encontrar ninguém Opa! Tem uma duo trocando em tiro aqui na frente e nós vai ruxar Acho que não viu nós ainda... Opa! Viu nas costas Caramba, tem gente nas costas, tem duas 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 em cima e tem uma duas embaixo Nós vai ter que ruxar lá de cima Vamos lá, meteu o ruxadão nele, nós estamos só com dois gelos cada um Você não vai ter que meter o ruxadão nele pra pegar gelo Beleza, tá miado Já foi Beleza, foi também Bom galera, ó, essa aqui é uma estratégia que eu usei Por quê? Porque eu vi que ela foi pro lado de lá E os dois foram pelo mesmo lado que ela foi Então eu pensei, bom, os dois atirando junto O colete não vai aguentar, ela vai cair, obviamente Né, ela tá 5 over E... Então por isso que eu atirei de Scar Vocês devem até pensar, mas ele vai ruxar de Scar? Não É porque eu tô com o Pant 2 na P40 Então o Pant 2 você não consegue matar dois pro player Dois player Com um Pant soco, se for o Pant 2, entendeu? Aí por isso que eu usei primeiro a Scar pra tirar, liberar dano deles Pra quando eu usasse a... Pra quando eu usasse a P40 Já fosse... Eu matasse eles mais rápido Entende? Por isso que eu usei a... Opa! A gente tava sem comunicação nessa partida Opa, tá chegando Ah, já foi Vou ficar esperto, galera Você vê que seu amigo vai cair, você já mete o ruxadão junto Mesmo que seja só um Porque se você tá trocando tiro com um Vai vir outro atrás pra trocar tiro também, entendeu? Pode ter outros pro player já jogando ruxadão Então você trocou tiro aqui, os caras vêm atrás É... A gente tava sem comunicação nesse vídeo, ó Nessa partida aqui O áudio tava bugado do jogo Bom, vamos lá, já vamos Bom, tem um carro monstro que eu acho que nós vamos usar ele Opa, marcou no mapa, estamos chegando Nossa, papei que bonito, hein, véi Nossa, cara, deve ter ficado muito brava, véi Muito brava, nossa Eu dei mal e mal um tiro, véi Passou de raspão no cara e matei Cara, não deve ter usado a munição à toa Nossa, deve ter ficado muito brava, véi Papei que lindo Olha lá, brava, batendo a panela Platinho Não, essa não foi Não foi porque eu quis, aí Fui sem querer Nossa, eu dei só um tiro no carro Caramba Vamos pegar esse carro monstro aqui E vamos meter o ruxadão Bom, já temos bastante gelo Então o boiá é bem garantido já, né, galera Tá bem garantido o boiá E vamos lá, Platinho Será que vai rampar? A gente nem rampou, que bosta Opa Ó, o drone tem hora que ajuda, hein Ajuda nóis, né, porque os outros lá, coitado A gente tá Xingando até a alma do Flify Esse drone, hein Ó, vai se separar mesmo Mentira, ele vai fazer isso Não se separa do amigo não, Platinho Tira Nossa, 160 de dano Eita nóis Vou fazer uns 3 mil de dano nessa partida Poxa mãe Ué, o cara não tava aqui em cima, não? Opa Carambolas Os outros lá de baixo Metendo um ruxadão em nós também Nós tão longe Mas tão metendo bala Sem dó Mete um gelinho aqui Que Fica do teatro tranquilo Opa, grosa Que ideia, papai Ah, não tem gelo aqui em bosta Agora só tem dois gelos Falei de novo Bom demais Não tem mais nada Vambora Foi tirado em nós, né, Platinho Agora vocês tão lascados Mas vamos ruxar bem aí Comecei a quebrar o nosso carro No meio do caminho, né, cara Nossa, ele vai ficar no meio do caminho Aqui Que tem que usar o gel Tudo que nós temos Esse carro aberto Aí, ó Já leva tiro Ai, caramba Beleza Nossa, o carro vai me apelar Não O amigo grudando O que tá no chão Caramba, o cara tá blindadão, hein O cara tá blindadão mesmo O cara já tá pensando Nossa senhora Quem que é esse alfa Tá matando todo mundo, velho Já matou nove Mentira Foi seis Mas no final da partida Eu matou a nove As escolhas de quatro Tudo ferrado Sabia que o cara tava blindado Eu atirava, atirava O cara não Não dava dano nenhum Não quero deixar um gelo aqui, ó Pegar o carro Esqueci que o carro Tá explodido, velho Olha que bota Platinho Vambora Meteu ruxa Desses platinhos, louco Dá tchauzinho Tchauzinho, Platinho Dá um like aí, pelo menos Ei, quero ver da live Da, tá xingando tudo Ele tá tudo bravo Esses loucos Esse alfa Desgraçado Me matando Arrancou meus pontinhos Acho que nem perdeu ponto não Bom, depende da patente, né Ela tá no top 10 Quem morrer daqui pra frente Tá de boa Eu não vou ser Deixa eu arrumar a vida dela aqui Beleza Se alguém ruxar Não fica em desvantagem Deixar o penstreio Pra ela colocar na P40 Vamos lá Quebrar esse gelo aqui Quebrar esse gelo Quebrar esse Seu vim verde aqui Mas não vou pegar não Vou fazer uma estratégia Platinho Vem buscar o ovo aqui Já tá quebrado É só vim buscar Eu prometo que não vou te matar Pode vim buscar Eu juro que não vou te matar Platinho Pode vim aqui buscar Já tá até quebrado Você não vai ter nem o trabalho De quebrar Vem buscar Tem três aqui pra você ter uma ideia Pode vim buscar Não se preocupe Pode vim pegar Eu prometo que não vou te matar Opa Platinho Libera dano, libera dano Nossa Agora nós ficou quiso Né, pra pouquinho Nós ficou quiso Agora, hein Estamos quites O cara tava bem de boa ali, ó Aí ele pegou e foi voltar Se lascou Não devia ter voltado Escolhei de quatro Tá tudo ferrado Vou ficar com o meu treino Não adianta não Escolhei de quatro Já era hoje Ó, vou escrever mais novo Beleza Ela tá jogando de AK Mas ela joga de Acho que de Skar também, tá, galera De Skar e P40 Porra, de AK e P40 Nem lembro Tava vendo aquelas Skar Da Unicorn Unicorn Raivoso Nossa, que top Aquele lá, hein Só que pra conseguir Que lá gasta muito diamante Libera dano, libera dano Caramba, não vai cair, não Foi uns 250 de dano Pra pegar a Coringa Foi eliminado Achei, lá e vem o carro Ô, Zé Carrinho Desgraçado Zé Carrinho Tem hora até que ajuda Eu não acho ruim, não Eu só não gosto de hack, mas Zé Carrinho Zé Carrinho é Ô, meu Deus Socorro Lá e vem Vem, vem, seu bota Vai, para aí Que você vai ver O ronchadão que você vai levar Ó, garantir logo a vida aqui, né Porque qualquer coisa Cadê ele, cadê ele, cadê ele Olha a bomba, moço Cuidado que explode Não se preocupe, não Tem mais de onde veio essa Vai pegar o gato assim, ó Traz de um gelo assim, ó Vai meter granada pra todo lado Vai, mas esse cara tá com hack Não cabe a granada, não Se não, é o gato Calma Calma, é o gato De onde veio essa? Tem muito mais Eu carrego no mínimo Uns oito gelo e Cinquenta kit médicos E trinta granada de explosiva Eita porra Que mochila é essa, menino? Cê tá doido Falando em mochila Minha paloma Ó, meu Deus Tô bugado Vou morrer no gás Não adiantou nada Usar o kit médico Olha que bosta A minha paloma tá nível 5 Já e já peguei o bannerzinho, né Agora vou liberar o nível 6 É trinta mil de ouro Hoje eu vou correr aqui Nossa senhora O carro chega Foi pro lado, velho Sem CP40 Cês viram, galera? O carro chega Se mexeu, velho Foi pro lado Sem CP40 Cê é louco Clipo que o pai tá brabo Mais nove que o É nóis, hein? Tamo junto, galera Se inscreve no canal Não deixe de se inscrever Compartilhe E dá like no vídeo Não curta nada, beleza? É nóis Tamo junto, galera Amo vocês, hein? Tchau